Observe esse texto aqui. Então, justamente, após essa independência, os países ficaram, de fato, livres da sua antiga metrópole europeia? Não. Foram independências feitas no momento em que a Guerra Fria estava vigente, os países europeus já não tinham tanto poder ou interesse ou capacidade de explorar esses países africanos. Vamos lembrar que as independências africanas ocorreram após a segunda metade do século XX, então, são independências bastante recentes, onde foram independências que deram origem a países bastante frágeis economicamente. Então, você tem ainda terras que foram vendidas ou cedidas ou concedidas a grupos empresariais ou agentes econômicos estrangeiros, sobretudo de suas antigas metrópoles. Então, por exemplo, no Senegal, você ainda tem grande parte das terras agricultáveis pertencentes a grupos franceses. No Zimbábue, você tem grande parte das terras pertencentes a grupos ingleses e por aí vai. Então, a consequência só espacial ainda é a concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador, principalmente por quem? Por grupos estrangeiros. Então, você vê países que são muito produtores de alimento, grandes produtores, grandes celeiros mundiais, mas que tem uma população que passa fome. A produção agrícola é toda voltada para o setor agroexportador, por empresas estrangeiras. Então, a população, o mercado interno, ele não é representativo, não é ele que consome essa produção. E, por outro lado, aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais, o que sobra. Então, justamente são terras que não são tão férteis, são terras mais secas, mais pobres. Terras que não têm condições de dar uma produção tão grande quanto aquela que é utilizada para a agroexportação. Então, por isso que a gente vê uma população de subsistência na África que passa fome, vivendo no mesmo país que é um grande exportador, um grande exportador de alimentos. Então, essa contradição interna na África, como uma consequência ainda do processo de colonização e imperialismo que existe no continente, é observada atualmente nesse continente do mundo. Então, o nosso gabarito é a letra E. Você já reparou no mapa da África que algumas fronteiras são em linha reta? Quando isso acontece, não só na África, mas em qualquer lugar do mundo, significa dizer que há uma fronteira artificial nesse lugar. Ou seja, as fronteiras...